Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de análise na reta, onde hoje nós vamos começar a falar sobre séries de números reais. E antes de falar formalmente do que é uma série, eu queria motivar o problema, a ideia principal de se trabalhar com séries, de onde que isso vem, por meio de um paradoxo famoso na história da matemática chamado Paradoxo de Zenão. É uma maneira de você enquadrar alguns fatos de modo a fazer uma conclusão não muito intuitiva de que o movimento é impossível. Só tem uma coisa a dizer em relação a isso, Daniel. Doideira! Mas como assim? A gente se movimenta todo dia, né? A gente acorda, a gente se movimenta. Durante todo o dia, a gente precisa se movimentar, pelo menos os movimentos mínimos. Então, como assim o movimento é impossível? Bom, o Zenão, ele pensou no seguinte cenário. Vamos supor que nesse segmento de reta aqui, seja um caminho específico que você vai percorrer, sei lá, tem 100 metros aqui, beleza? E aí, vamos supor que tem alguém aqui andando desse ponto A até o ponto B a uma velocidade constante. Para a gente aqui vai ser mais fácil se a gente considerar que esse trajeto vai ser percorrido em velocidade constante. E vamos supor que na metade do caminho, até essa parte do caminho aqui, esse indivíduo demora T unidades de tempo para percorrer, essa metade, certo? Então, essa metade aqui, o nosso objetivo seria, então, calcular o tempo para que esse indivíduo saia do ponto A até o ponto B, seguindo esse critério aqui. Olha só, até esse ponto médio aqui, ele vai demorar T, sei lá, você pode pensar em segundos, minutos, aqui a unidade de tempo não importa muito não, tá bom? Ele vai demorar T unidades de tempo para percorrer essa parte, certo? Esse pedaço aqui que eu vou marcar de rosa, então. Aí, olha só, no próximo passo, o que a gente faz? Segundo o paradoxo, pelo menos uma das versões, né? Talvez essa daqui não é exatamente a versão original, mas é algo, é um raciocínio equivalente ao paradoxo de Zenão. Então, se nesse, se esse pedaço aqui, ele demorou, ele demora T unidades de tempo e eu estou numa velocidade constante, né? Eu não estou, eu não estou movido por nenhuma aceleração. Quando eu olhar para a metade desse restante aqui, ó, como esse espaço aqui que restou é o mesmo desse que eu já percorri e eu estou numa velocidade constante, esse pedacinho aqui, ó, ele vai demorar a metade do tempo, certo? Já que a velocidade é constante. Então, ele vai demorar a metade do tempo para percorrer esse pedaço aqui. Deixa eu marcar de verde aquilo que a gente já percorreu. Então, isso aqui já foi percorrido. Tá bagunça aqui, né? Aí, eu já percorri esse pedaço. Aí, agora, o próximo passo é o quê? A gente pode enquadrar dessa forma. Em algum momento, eu vou ter que percorrer essa metade aqui também, ó, do que restou, certo? Então, esse tempo que falta é o quê? É a metade da metade. Então, esse pedacinho aqui, ó, eu vou precisar da metade da metade do tempo original. Então, aqui eu vou ter t sobre 4. Então, assim, é evidente, pelo menos aos nossos sentidos, que para eu chegar até o ponto B, eu preciso passar por esses pontos intermediários, certo? Então, aqui, ó, eu vou precisar chegar até aqui. E daqui até aqui, eu vou demorar a metade da metade da metade, ou seja, a metade do anterior aqui. Eu já percorri aqui o de trás. E agora, para percorrer esse pedaço, eu preciso de... Como eu estou em uma velocidade constante, eu preciso da metade do tempo do anterior, que, nesse caso aqui, é t sobre 8, certo? E por aí vai. Então, assim, essa análise que o Zenon faz, ou a forma como ele enquadra o movimento que precisa ser feito de A até B, o tempo que vai ser gasto, então, ele conjecturou de maneira até razoavelmente correta, é que o tempo vai ser a soma desses tempos intermediários, certo? O tempo total que eu levo é a soma dos tempos que eu gasto em cada pedaço desse caminho. Então, o tempo total seria t mais t sobre 2, mais t sobre 4, mais t sobre 8, e aí eu preciso de caminhar até... Se eu quero chegar até o ponto B, eu preciso desse próximo passo aqui também, que eu vou levar t sobre 16 unidades de tempo. Então, eu vou percorrer isso em mais t sobre 16 unidades de tempo, e aí por aí vai, eu vou quebrando em pedacinhos. Então, assim, aparentemente, o tempo total que eu levo para percorrer esse trajeto de A até B, se t é o tempo que eu levo para percorrer a metade, seria essa soma infinita, já que eu tenho que passar nesses infinitos pontos médios de cada segmento restante dali para frente. E aí, o Zenão, ele olhou para isso daqui, historicamente, e falou assim, olha só, cada parcela dessa soma infinita é positiva. Então, como eu estou somando uma quantidade infinita de números positivos, essa coisa tem que ser infinita. Então, esse tempo que eu preciso para percorrer do ponto A até o B, é um tempo infinito. Só que nós não temos tempo infinito de vida. O nosso tempo de vida é finito. Então, isso parece sugerir para nós que existe uma impossibilidade de movimento. Porque qualquer movimento que a gente faça, é claro que aqui eu simplifiquei colocando em um segmento de reta, mas qualquer segmento que a gente faz, basicamente, a gente pode quebrar dessa forma, de um movimento que é feito de um ponto inicial até um ponto final. Independente se a trajetória que você vai percorrer é uma reta ou não, você pode fazer essa mesma análise. Aqui a gente simplificou porque não tinha porquê trabalhar num cenário mais complicado. A gente pode pensar em movimentos retilíneos. A gente realiza eles diariamente, intuitivamente falando. Aparentemente, surge um paradoxo, então. Porque ao mesmo tempo que a nossa experiência cotidiana nos informa que, de fato, o movimento é possível, a gente sai de um ponto A até o ponto B, Por outro lado, quando a gente modela esse movimento e o tempo que eu preciso gastar para efetuar esse movimento, aparentemente, a gente precisaria de um tempo infinito para poder realizar esse movimento. E aí, o que faltava para você resolver esse paradoxo, agora a gente já tem. Nós já temos uma tecnologia matemática suficiente para a gente lidar com esse paradoxo. Porque, na verdade, é uma conclusão falsa que a nossa intuição nos leva a acreditar que essa, pelo fato de eu ter infinitas parcelas, necessariamente a soma desses termos tem que ser infinita. Não necessariamente. A gente vai ver, por meio do conceito de série convergente, a gente vai dar uma boa noção daquilo que significa somar em infinitos termos, de modo que isso converja para um número real numa maneira que, enquadrada dessa forma, a gente vai poder perceber uma soma infinita, usando o conceito de convergência, como sendo um número real finito. É claro que algumas somas infinitas, da forma como nós vamos definir essa noção de soma infinita, vão ser infinitas mesmo. Mas não é sempre que uma soma infinita, de acordo com o que nós vamos definir esse objeto, não é sempre que necessariamente essa soma será algo infinito. Ela poderá resultar num número real finito mesmo, resolvendo esse paradoxo. Então, a noção de série vai vir para resolver esse problema, porque agora, uma série, basicamente, a gente vai enquadrar essa soma infinita, na verdade, como um tipo especial de sequência. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho uma sequência de números reais. Vamos começar a definir o que é uma série, então. A gente quer dar um significado para isso daqui. O que seria esse A1 mais A2 até o AN até infinitamente? É claro que, assim, a gente precisa de uma compreensão um pouco mais apurada, porque não é em qualquer ambiente que nós vamos ter uma boa definição do que significa essa série de números reais, essa soma infinita que a gente vai chamar de série. Porque, na verdade, as operações num anel, num corpo, me permitem, num primeiro momento, definir apenas uma soma finita de elementos que estão nessa estrutura. Uma soma infinita, a princípio, não é algo que está definido num corpo qualquer. Só que a gente vai se aproveitar do fato de que, em R, nós temos uma noção de convergência, nós temos uma noção de limite. Essa coisa que eu quero definir, que eu quero dar um significado para ela, que ainda não tem, isso aqui ainda não tem um significado matemático, mas eu quero dar um significado para isso, a gente pode olhar para isso que eu quero entender como uma soma infinita como uma sequência de somas finitas. Por exemplo, eu posso olhar essa sequência assim, eu posso pensar, por exemplo, na sequência S de 1 igual a 1, depois na sequência S de 2 igual a 1 mais A2, ou seja, eu vou somar os dois primeiros termos, e eu vou fazendo isso até, para qualquer N, eu vou definir o N-ésimo termo dessa sequência em termos dessa sequência dada, como sendo A1 mais A2 até o AN. Tudo isso aqui está bem definido, porque como esses caras são números reais, os números reais estão dotados de uma soma, e em qualquer cor, em particular nos reais, a gente pode somar uma quantidade finita de elementos. É só você realizar a operação várias vezes. Você vai compondo as operações em cima desses elementos. E aí, olha só, pessoal, observe que é muito natural a gente pensar nessa série, nessa soma infinita, que é algo que ainda não tem um significado preciso, como se fosse o limite dessa sequência. Porque quanto maior é o N, mais essa expressão se aproxima, pelo menos esteticamente, dessa expressão que eu coloquei aqui em cima, e que, por enquanto, não tem um significado preciso. Então, assim, a gente vai definir essa expressão aqui em cima, que muitas vezes a gente vai denotar assim também, de N de 1 até infinito. É só mesmo uma abreviação para essa soma. A gente vai definir essa série, a princípio, como sendo essa sequência aqui. Essa sequência das somas parciais. Daqui a pouco eu vou dar esses nomes todos bonitinhos. Certo? E aí, olha só, caso essa sequência seja convergente, isso aqui é uma sequência de números reais. É contingente. Pode acontecer dela ser convergente. Certo? Caso ela seja convergente, então o limite dessa sequência, pelo menos, filosoficamente falando, parece dar o significado correto para essa soma infinita. O limite dessas somas finitas aparentemente nos dá o significado, ou pelo menos é muito razoável, que esse limite dá o significado adequado para essa coisa que a gente quer definir. Então, esse limite aqui, quando existir, é o que a gente vai chamar do valor dessa série. Ou seja, essa série vai convergir para esse limite. Tudo bem? Então, a depender de como que essa sequência, a N se comporta, nós vamos ver que é possível você mostrar que essa sequência das somas parciais desses elementos, não é sempre, mas eles podem convergir para um número real. Então, para onde eles convergem é esse número, que a gente chama, em geral, de L, só uma anotação, esse número L vai poder ser entendido como sendo a soma infinita de todos esses números. Porque a gente vai usar a noção de convergência para contribuir para o entendimento do significado dessa expressão, disso que a gente está chamando de uma série dos números A1, A2, até uma N, e por aí vai. Então, essa soma infinita de termos. Então, aparentemente, toda sequência de números reais define essa sequência de somas parciais. E aí, nós vamos dizer que essa série é convergente para o número real L se essa sequência de somas parciais convergente para o L. E, nesse caso, quando isso acontecer, a gente diz, então, que essa série é igual a esse número L, porque esse limite nos dá exatamente a noção precisa para uma boa definição para essa soma infinita. Então, a soma infinita desses números pode ser definida como o limite da sequência de somas parciais dessa série infinita num primeiro momento. Então, é assim que a gente vai enquadrar o conceito de série, é assim que nós vamos definir o conceito de série e nós vamos ver que, em muitos casos, essas séries são convergentes. Aqui, por exemplo, vai ser um dos primeiros exemplos que nós veremos hoje. Na verdade, uma conclusão do primeiro exemplo que nós veremos hoje é que essa série que nós acabamos de colocar aqui converge. Ela converge e ela converge exatamente para esse número aqui. Ela converge para o número e aí vai ser igual, porque a soma infinita é exatamente o número pelo qual as séries das somas parciais convergem. isso daqui vai ser igual a 2t, que é o esperado. Que é o esperado, porque se t é o tempo, eu estou em uma velocidade constante, então se t é o tempo que eu levo para percorrer a metade do caminho, então 2t seria o tempo que eu levaria para percorrer o caminho todo. E a gente vai ver que por mais que você faça essa quebra em infinitos pedaços desse caminho, não interessa. Por mais que você quebre em infinitos pedaços e de fato a intuição nos informe que a soma de todos esses tempos é exatamente o tempo total que eu vou gastar para percorrer essa trajetória, ainda assim essa soma desses infinitos tempos não é infinita, é exatamente 2t que é o esperado, que era o esperado. Então o conceito de série vai nos ajudar a resolver esse paradoxo. Então agora a gente vai reforçar algumas coisas que nós já definimos. Então para uma sequência de números reais quaisquer, a n, a série que nós vamos denotar assim ela é definida como eu já disse, ela é definida como a sequência das somas parciais sn, onde o sn é a soma até o enésimo termo da sequência n. Então você vai pegar o a1 mais a2 até chegar no a n, esse é o termo sn. Então assim, essa sequência num primeiro momento é como a gente define essa série. essa parcela a n terminologia básica que é chamada de termo geral da série. Vai ser muito importante ter essa terminologia esse linguajar em determinado momento. Em alguns momentos vai ser interessante começar essa série pelo n igual a zero. Em alguns momentos vai ser muito conveniente. Então as sequências a gente costuma tratar a gente tem tratado com os índices variando nos naturais mas pode ser que elas variem também nos números inteiros não negativos. na verdade ela pode começar em qualquer lugar não tem problema desde que ela continue infinitamente. Mas em alguns momentos vai ser conveniente fazer essa troca dos naturais pelos inteiros não negativos. Mas assim a noção de convergência qualquer limite que você qualquer teorema de limite para as sequências indexadas pelos naturais vale para os inteiros não negativos também porque você está interessado lá na frente. Quando você fala de limite de sequência você está interessado lá para índices muito grandes o que está acontecendo com esses valores aonde começa não interessa muito mas a gente vai ver que existe essa conveniência dependendo do caso específico que nós estivermos tratando. E aí como eu disse para vocês essa série vai ser dita convergente se essa sequência das somas parciais for uma sequência convergente a gente já tem essas noções para sequências então na verdade uma série a convergência de uma série é um caso particular da convergência de uma sequência associada a essa série e aí nesse caso se a gente chamar de L o limite dessa sequência das somas parciais a gente vai denotar essa série exatamente como sendo esse limite que era o nosso grande objetivo dar um significado para essa soma infinita de números reais então essa soma infinita vai ser o número L a gente define assim isso é igual ao número L se a sequência de somas parciais induzida por esses termos converge para o número real L e aí no caso contrário a gente vai dizer que essa série é divergente se ela não converge para o número real L essa série a gente vai dizer então que ela é divergente no caso específico em que o limite das sequências parciais das sequências de somas parciais for mais infinito então a gente vai dizer que essa série é igual a mais infinito quer dizer que essa soma essa soma infinita vai ficando cada vez maior arbitrariamente ela ultrapassa qualquer número real positivo fixado certo então aí essa série explode para mais infinito mas não é toda divergência de série que necessariamente implica que essa série vai para mais infinito ela é igual a mais infinito tá bom um exemplo clássico aqui que eu posso dar para vocês essa série aqui se você tiver a série se você pegar por exemplo a N como sendo menos 1 elevado a N e pensar nessa série aqui S N como sendo A1 mais A2 até o A N a série desses termos é quem seria isso daqui a soma dos termos aqui com N igual a 1 começa no menos 1 mais 1 aí mais menos 1 aí mais 1 aí mais menos 1 por aí vai essa série aqui vai divergir essa série não converge para lugar nenhum mas não é porque o limite da sequência das somas parciais é mais infinito é porque na verdade você tem uma sequência alternada aqui por exemplo o S1 é menos 1 o S2 é menos 1 mais 1 certo? que é 0 você vai somar até aqui o S3 é menos 1 mais 1 menos 1 que é menos 1 porque aqui zerou e aqui vai dar menos 1 e por aí vai o S4 por exemplo vai ser menos 1 mais 1 menos 1 mais 1 que é 0 então ela fica alternando então é fácil você provar por exemplo que essa subsequência aqui S2N menos 1 ela é constante igual a menos 1 e a subsequência dos termos pares é 0 isso vale para todo N natural então essa sequência por exemplo tem duas subsequências uma que converge para menos 1 que é constante e outra que converge para 0 que também é constante igual a 0 então como você tem duas subsequências que convergem para lugares diferentes essa sequência SN é divergente e aí por definição essa série aqui também vai ser divergente e aí só que assim ela é divergente mas o limite do SN não é mais infinito não é verdade que isso é o que vai acontecer é um tipo de divergência diferente de ir para mais infinito apesar dela ser divergente não é para mais infinito que ela diverge então dizer que ela diverge para mais infinito é algo mais forte do que dizer que ela é simplesmente divergente e aí é análogo para o caso menos infinito se o limite da sequência das somas parciais for menos infinito então a gente vai dizer que essa série é igual a menos infinito só para enfatizar esses casos especiais e aí o primeiro exemplo como eu disse para vocês o primeiro exemplo que a gente vai ver hoje ele resolve o paradoxo de Zenão a gente vai mostrar que é a famosa série geométrica e aqui esse termo geométrico é justamente porque você tem vários exemplos geométricos que estão conectados a essa série aqui e neste caso a gente vai tratar de maneira mais geral mas que a gente vai pegar um número real a de 0 até 1 arbitrário mas por exemplo no paradoxo de Zenão é o meio que aparece ali lembra que a gente foi quebrando em pedaços a gente a gente olhou para essa série aqui por exemplo a gente olhou a série lá é o SN definido como sendo T mais T sobre 2 até T elevado a 2 elevado a N desculpa T sobre 2 elevado a N é assim que a série funciona isso aqui basicamente é o que? é T colocado em evidência 1 mais meio até meio elevado a N então isso daqui é essa série geométrica essa soma aqui com o A igual a meio então nesse caso aqui o A é 1 sobre 2 o A é 1 sobre 2 certo? então a gente vai a gente vai mostrar que essa série converge para 1 sobre 1 menos A a gente vai ver que para qualquer A entre 0 e 1 essa série converge para o número real 1 dividido por 1 menos A o A é menor que 1 em particular diferente de 1 então essa diferença aqui embaixo com certeza é diferente de 0 e essa série que basicamente seria isso daqui essa série aqui eu coloquei N menos 1 no expoente só para evitar de começar do 0 mas não tem problema não começar do 0 você pode escrever isso assim também em termos de série vai ser a mesma coisa a soma de 0 até infinito do A elevado a N porque aí fazendo essa mudança de variáveis quando N é igual a 1 o primeiro termo aqui é o A elevado a 0 aí se eu coloco o N igual a 0 aqui para começar aí você coloca só o N então isso aqui é uma série de potências e aí no caso em que o A está entre 0 e 1 a gente consegue mostrar que essa série de potências converge para o número 1 sobre 1 menos A e aqui pela nossa definição essa série vai ser igual então ao número 1 sobre 1 menos A aí aplicando nesse caso aqui quando a gente olhou para aquela soma infinita T lá do paradoxo de Z vamos supor que a gente já resolveu o exemplo isso daqui então essa soma infinita é o limite dessa sequência é o limite dessa sequência que foi dada aqui e aí a gente viu limite do Sn quando o Sn vai para o infinito e nós nesse exemplo nós vamos ver que isso é igual a 1 sobre 1 menos meio 1 menos meio aliás aqui tem um T tem um T colocado em evidência é T vezes o limite isso é T deixa eu só colocar bonitinho aqui é T vezes essa coisinha aqui 1 a soma de N de 0 até infinito de meio elevado a N pronto agora ficou melhor aí essa coisinha aqui então isso é T vezes esse camarada aqui a gente vai mostrar que é 1 sobre 1 menos digamos a razão é porque o nome geométrico vem de progressão geométrica também essa sequência de termos aqui está numa progressão geométrica de razão meio também é uma das razões do nome e o nome da progressão geométrica também carrega o termo geométrica por razões geométricas certo então essa soma aqui nós vamos ver que é 1 sobre 1 menos meio isso é T vezes 1 sobre 1 menos meio é meio e aí o invés do meio é 2 então isso aqui resulta o 2T como nós gostaríamos então aquilo é só um aparente paradoxo mas a gente consegue resolver esse paradoxo concluindo que de fato por mais que você tenha infinitos termos nessa série que expressa o tempo que você vai levar para percorrer de A até B mesmo assim com essa noção de convergência que nós temos essa soma infinita não é infinita ela é 2 vezes T o que era esperado porque se T é o tempo que você leva para percorrer a metade do caminho supondo que você está em velocidade constante 2T então vai ser o tempo que você leva para percorrer o caminho todo então não é não é infinito coisa nenhuma tá bom então o paradoxo de Zenão está resolvido desde que a gente prove que a série geométrica converge para 1 sobre 1 menos A e a gente vai fazer isso agora a gente vai definir o Sn então que é a sequência das somas parciais como sendo 1 mais A até A elevado a N menos 1 para todo o N natural a gente para mostrar que essa série converge para 1 sobre 1 menos A a gente tem que mostrar que o limite então dessa sequência é 1 sobre 1 menos A certo? essa é a nossa tarefa a gente observa aqui um fato que vai ser útil para a gente estabelecer esse resultado é que esse Sn a gente vai usar um produto notável aqui tá? isso aqui sempre é verdade em qualquer anel a gente vai usar essa propriedade aqui 1 menos A elevado a N você pode quebrar isso como sendo 1 menos A vezes 1 mais A até A elevado a N menos 1 certo? isso vale em qualquer anel um produto notável fácil porque você está usando na verdade o X elevado a N menos Y elevado a N igual a X menos Y vezes aqui você começa com X elevado a N menos 1 aí depois X elevado a N menos 2Y até chegar aqui no XY elevado a N menos 2 até chegar aqui no Y elevado a N menos 1 o que a gente fez aqui foi aplicar essa igualdade para o X igual a 1 e para o Y igual a A então é o resultado clássico que vale em qualquer anel então aplicando isso daqui olha só quem que apareceu aqui isso daqui é o é o SN então o SN como o o menos A é diferente de zero eu posso passar esse cara dividindo para o outro lado então o SN é exatamente 1 menos A elevado a N sobre 1 menos A isso vale aqui para todo o N natural isso vai ser muito útil para a gente então assim a primeira coisa que a gente tem que provar é que essa sequência SN é convergente nós vamos provar isso primeiro depois a gente vai ver que o limite dela tem que ser exatamente 1 sobre 1 menos A para provar isso algumas coisas a gente vai mostrar na verdade que ela é crescente e ela é limitada superiormente porque se ela for crescente e limitada superiormente a gente já sabe que essa sequência converge ela vai ser monótona e limitada e aí sendo crescente e limitada superiormente nós já vimos que ela vai convergir para o supremo dos elementos das entradas da sequência que para nós já vai ser o suficiente então a primeira coisa ela é crescente isso é fácil porque os termos como em qualquer série formada por termos positivos essa sequência é convergente certo? como A é maior que zero então olha só o SN aqui essa soma é menor do que essa soma somada com A elevado a N porque o A elevado a N é maior que zero certo? se eu pegar isso daqui esse termo e somar com A elevado a N isso vai ser maior do que só esse termo porque o A elevado a N é maior que zero então é fácil perceber que isso aqui vai acontecer então SN é menor que SN mais 1 para todo N natural certo? isso nos diz então que essa sequência é crescente por definição além disso ela é limitada o que que ela é limitada? justamente por conta desse numerador aqui o A elevado a N ele é maior que zero porque o A é maior que zero então olha só a gente tem uma sequência de implicações aqui que prova que essa sequência é limitada o A elevado a N é maior que zero certo? isso implica por exemplo que 1 isso implica vamos fazer devagarzinho aqui isso implica que o menos A elevado a N é menor que zero o que implica que 1 menos A elevado a N é menor que 1 isso para todo N natural isso vale para qualquer N natural é bom enfatizar para todo N natural e aí olha só eu sei que esse número aqui é maior que zero por que que eu sei que 1 menos A é maior que zero? porque eu sei que o A é menor que 1 então se esse número é maior que zero se eu dividir aqui em ambos os lados dessa desigualdade a desigualdade é preservada então isso daqui vai acontecer 1 menos A elevado a N dividido por 1 menos A continua como esse cara é positivo continua menor do que 1 sobre 1 menos A isso continua valendo para todo N natural só que esse termo que está do lado esquerdo é o é a sequência são as entradas da sequência das somas parciais da série geométrica então olha só a gente acabou de mostrar então que essa sequência é crescente e esse último fato aqui mostra que essa sequência é limitada superiormente então esses dois fatos juntos isso sequência ser crescente e ela ser limitada superiormente nos permitem concluir que essa sequência é convergente então eu posso falar do limite dela certo então o limite dela é um número real e aí para finalizar agora a gente vai conseguir mostrar que de fato esse limite é 1 sobre 1 menos A a gente vai fazer a gente vai fazer o seguinte aqui a técnica que a gente vai usar é a seguinte eu vou mostrar aqui 1 sobre 1 menos A menos o limite dessa sequência que eu sei que existe agora porque ele é convergente então eu posso fazer conta com ele esse número aqui é um número real essa coisa é um número real então eu posso fazer conta com ele eu vou mostrar que essa diferença é zero porque se eu mostrar que essa diferença é zero a gente vai concluir então que esse limite é aquilo que nós esperávamos que ele fosse então isso daqui é o limite essa diferença é exatamente o limite dessa sequência aqui da constante 1 sobre 1 menos A menos o Sn aí isso daqui deixa eu colocar um parêntese assim isso daqui é o limite quando o n vai para o infinito de 1 sobre 1 menos A menos o Sn é o que? nós vimos que é 1 menos A elevado a n sobre 1 menos A então você tem aqui o mesmo denominador é só você fazer a diferença dos numeradores então aqui você tem 1 menos A embaixo em cima você tem o que? 1 menos 1, 0 vão embora e menos com menos aqui vai dar mais então o A elevado a n aí o que a gente sabe aqui? eu sei que o A está entre 0 e 1 o A está entre 0 e 1 nós já vimos em alguma aula passada que quando eu tenho um número real entre 0 e 1 o limite das potências desse número real é zero então como esse limite daqui de baixo é diferente de 0 então eu posso aplicar a regra do quociente aqui isso é o limite quando o n vai para o infinito de A elevado a n sobre o limite dessa constante que é o próprio 1 menos A só que aqui em cima o A de novo está entre 0 e 1 então esse limite aqui em cima nós já sabemos que é 0 0 dividido por 1 menos A que é 0 então acabou então como aquela diferença dá 0 é porque esses números são iguais então o limite quando o Sn tende a infinito isso é exatamente 1 sobre 1 menos A e aí por definição a série de 1 até mais infinito ou de 0 até infinito colocando a potência adequada é igual a 1 sobre 1 menos A lembrando que isso aqui é a mesma coisa que é a soma de n de 0 até infinito nas potências de A dá no mesmo tá então chegamos à conclusão desejada então a série geométrica com razão entre 0 e 1 de fato converge para o número real 1 sobre 1 menos A e em particular o paradoxo de Zenão está explicado então ele deixa de ser um paradoxo e passa a ser só mesmo uma história interessante para motivar o conceito de séries nessa proposição a gente vai estabelecer alguns fatos básicos de séries quando eu sei que os termos que compõem essa série são números reais não negativos a gente consegue ganhar algumas coisas a mais com isso depois a gente vai apresentar alguns resultados mais gerais também sem essas hipóteses mas em alguns resultados a gente vai precisar da hipótese dos números reais que pertencem ou que compõem a série serem números reais não negativos com isso a gente ganha algumas coisas que a série em geral não tem então a primeira coisa que a gente tem esse item A foi até algo que a gente até meio que falou já no exemplo anterior mas que agora a gente pode falar em algo num nível mais geral se eu tiver uma série de números reais não negativos e SN for a sequência das somas parciais dessa série no item A a gente prova que a sequência das somas parciais é não decrescente é claro que se os termos aqui forem positivos ao invés de não negativos mais forte ainda aí você consegue mostrar facilmente que essa sequência é crescente mesmo mas como eu estou colocando não negativo é maior ou igual a zero então esse maior ou igual vai se revelar aqui como não decrescente a gente também consegue mostrar que nesse caso essa série convergir é equivalente a dizer que a sequência das somas parciais é limitada o que basicamente significa que existe um número positivo que limita todas as somas finitas dessa série certo no item C a gente vai mostrar que se eu tiver uma subsequência dessa sequência AN dos termos da série e eu tenho aqui uma e a série original converge então a série formada somando apenas os termos dessa subsequência também vão convergir isso também só é verdade porque os números são não negativos a gente consegue mostrar também que se essa série converge então esse número real que é o limite dessa série ele é maior do que ou igual a qualquer soma parcial então é isso que eu estou querendo dizer com essa desigualdade é que o limite da série ou seja o número que expressa essa série é maior do que ou igual a qualquer soma parcial o que é razoável porque a série é a soma de todo mundo como todos são não negativos então é razoável que a soma de todo mundo seja pelo menos qualquer pedaço finito dessa série porque o que resta são coisas não negativas e por fim no caso em que essa série é formada por números reais não negativos a divergência dela é equivalente a dizer que ela é igual a mais infinito não vai ter como ela divergir por alternação ou coisa do tipo ela vai divergir justamente porque os seus termos vão ficando cada vez maiores não tem pra onde correr então vamos demonstrar esses resultados eu acho que são todos muito simples por isso que eu coloquei tudo numa proposição só porque são coisas que a gente vai usar daqui pra frente e quase que não vai perceber mais então por exemplo por que que essa sequência é não decrescente é simples se você pega um n natural qualquer então como o an mais um é maior ou igual a zero então se você somar aqui a soma sn em ambos os lados mais an mais um isso continua sendo maior ou igual a sn certo? pela compatibilidade da relação de ordem eu só somei sn em ambos os lados aqui só que a soma até n com an mais um é o próprio sn mais um isso daqui é justamente o a1 até an tudo somado com an mais um só que isso daqui é precisamente o que? isso é o sn mais um é a soma de todos os termos de um até o n mais um então sn mais um vai ser maior ou igual ao sn que é exatamente o que a gente queria provar então isso daqui significa dizer que essa sequência sn é não decrescente eu não coloquei aqui no enunciado mas é um bom exercício para vocês verem na verdade só perceber que se ao invés de não negativos for uma série de números reais positivos aí essa sequência aqui ao invés de ser só não decrescente além disso ela vai ser crescente porque nessa parte aqui do an mais um maior ou igual a zero você vai poder colocar o maior estrito se os números forem positivos e aí esse maior estrito vai se manifestar em cada pedaço do argumento aqui tá bom então fica como é um exercício vocês podem escrever analogamente dá para concluir isso daqui se a n maior que zero para todo o n natural implica que a sequência sn das somas parciais é crescente a demonstração é a mesma é só fazer essa adequação no símbolo da ordem item b tem b a série converge se somente se existe um um ser positivo tal que isso aqui acontece bom vamos fazer a ida a ida é o seguinte a ida ela é mais rápida porque assim como essa série como essa série converge então por definição essa sequência aqui é convergente isso implica que essa sequência é limitada nós já vimos que toda sequência convergente é limitada e então vai existir necessariamente um r positivo tal que o sn é menor ou igual a c para todo n natural se precisar pode ser até menor estrito aqui também se você quiser enfim agora isso daqui é exatamente dizer então o sn pela definição de soma parcial é a soma dos termos da sequência a n até o enesmo termo então a 1 mais a n é menor igual a c para todo n natural conforme está enunciado então assim a volta que vai ser mais legal aqui na verdade a ideia desse item B é você usar a volta se você consegue se você está numa série de números reais não negativos se você consegue limitar a sequência de somas parciais então você consegue já de cara concluir a convergência dessa série isso acontece pelo seguinte por hipótese existe um c positivo tal que o sn é menor igual a c para todo n natural olha aqui eu só estou traduzindo na verdade reescrevendo essa condição aqui já em termos da sequência de somas parciais só que isso daqui está nos dizendo pessoal que essa sequência então é limitada superiormente então assim sn é limitada superiormente e a gente sabe também pelo item A que ela é não decrescente no item A independente de qualquer hipótese na verdade a gente já tem a única hipótese que precisa para isso que são os termos serem não negativos então o item A nós já temos o fato dela ser não decrescente e a hipótese aqui me diz que ela é limitada superiormente nós já vimos que toda sequência limitada superiormente e não decrescente é convergente ela converge para o supremo do conjunto formado pelas entradas da sequência então isso aqui implica necessariamente que ela é convergente agora dizer que a sequência de somas parciais é convergente é por definição dizer que a série A N converge bem tranquilo bem tranquilo então o item o item B está demonstrado o item C se uma subsequência se eu tiver uma subsequência da sequência original A N e eu sei que a série original A N converge então a série do A linha A N também vai convergir a primeira coisa eu vou definir a sequência das somas parciais da subsequência então defina S linha N eu vou definir S linha N como sendo a soma de A linha 1 até A linha N para todo N natural isso o meu objetivo aqui pessoal é provar que essa sequência é limitada porque se eu conseguir mostrar que ela é limitada esse item B aqui vai nos dizer que essa sequência ela converge só que a convergência da sequência vai ser exatamente a convergência da série obtida a partir dessa sequência a linha N então o meu objetivo é mostrar que essa sequência é limitada e a gente vai mostrar a limitação dessa sequência como uma como uma consequência da limitação da sequência das somas parciais originais então como essa série original converge então existe um C positivo estou usando aqui o item B tal que o S N é menor ou igual a C para todo o N natural o S N certo o S N aí agora eu vou usar o fato disso aqui ser uma subsequência a gente precisa de colocar essas cartas na mesa então assim por hipótese existe uma função crescente que eu vou chamar de I que a gente costuma denotar a imagem dessa função como I índice N certo então existe essa função crescente que seleciona os termos da sequência para formar a subsequência então tal que o A'N é igual a sequência A e N é assim que você seleciona é uma função que seleciona alguns pedaços alguns elementos da sequência original e forma uma subsequência com isso tudo bem então a gente vai usar muito essa igualdade aqui aí agora o nosso objetivo é provar isso daqui é mostrar que o S'N é menor ou igual a C também para todo o N natural certo porque na verdade a gente consegue mostrar que o S'N é menor ou igual a S'N não é bem o S'N não 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 é esse mesmo índice não mas a gente vai conseguir provar isso não é verdade que eu acabei de falar mas a gente vai mostrar que o S'N é menor ou igual a C para todo o N natural mas a gente vai conseguir mostrar que o S'N é menor ou igual a S alguma coisa algum índice e esse S alguma coisa é menor ou igual a C então é assim que a gente vai proceder certo então vamos lá pega um N natural qualquer vai ficar claro daqui a pouco porque que eu estou fazendo isso mas assim faz o seguinte olha chame M do IN que é o último termo porque quando eu pegar o S'N eu vou ter a soma AI1 mais AI2 até o AIN daqui a pouco vocês vão ver que isso vai acontecer então eu vou chamar isso aqui de AM desculpa eu vou chamar de M esse último índice que é o maior de todos é o maior porque o N aqui é o maior de todos do I1 até o IN a função é crescente então esse número aqui é natural e a gente já sabe disso aqui o SM é menor ou igual a C certo porque isso aqui é verdade para qualquer número natural em particular para esse daqui como essa função aqui é crescente então isso aqui é verdade é verdade que o I1 até o IN pertence a esse conjunto IM lembra que o IM por definição só para lembrar é o conjunto de 1 até M certo é o conjunto de 1 até M aí ó esse já que todos esses caras estão aqui de 1 até M esse conjunto IM é formado pelos caras que que são esses I1 até IN e os que não são e os que não são certo então olha só o que que acontece a gente vai fazer o seguinte aqui então a gente vai vai começar então a somar essa soma parcial dos caras da subsequência e a gente vai acabar mostrando que isso daqui tem que ser menor ou igual a esse SM porque a gente vai acrescentar usando que a soma é compatível e tal a gente vai acrescentar esses caras que são não negativos e aí concluir essa desigualdade o S'N por definição é o que é o A'1 até o A'N certo que por definição é o A'I'1 lembra que eu falei para vocês isso até o A'N então basicamente isso daqui se eu chamar só para facilitar nossa vida aqui vou chamar de D esse conjunto aqui I1 até IN então isso daqui é exatamente essa soma com índices J variando em D do AJ certo agora gente isso daqui é menor ou igual com certeza a isso a ele mesmo AJ somado com os índices A que não estão em D mas que estão no IM então sei lá L em IM fora do D certo beleza aqui ó eu tenho a soma A'I'1 até o A'N eventualmente entre o I1 e o 2 e o I2 pode ter alguns caras pode ter alguns caras eu não sei pode ter até que para trás mesmo o I1 não precisa ser 1 né ele pode ser o 2 por exemplo o que eu estou fazendo é o seguinte esses elementos I1 até IN estão espalhados de 1 até M o que eu estou fazendo nessa desigualdade é falando que essa soma dos caras espalhados é menor ou igual a soma com todos os índices por que isso é verdade porque quando eu coloco os índices que estão faltando ali no meio todos eles são maiores ou iguais a 0 os termos né os termos com índices que estão ali no meio todos eles são maiores ou iguais a 0 você está somando coisas maiores ou iguais a 0 então você não tem igualdade mas você tem essa você tem essa relação de ordem é menor ou igual pelo menos só que quando você soma os caras de índice J em D e os caras com índice fora do D dentro do IEM e o D está dentro do IEM nós vimos isso aqui esses caras estão aqui aqui está contido o IEM o que você tem agora é a soma do AJ com o J pertencente ao IEM porque quando você une esses dois conjuntos são disjuntos quando você pega a união deles o D unido com o IEM sem o D é o IEM então isso aqui é a soma do J pertencente ao IEM do AJ só que o J variando no IEM é o J variando de 1 até M olha só o que você tem aqui A1 mais A2 até o AM isso é o SM e o SM a gente sabe que é menor ou igual a C pronto então assim o S'N por transitividade tem que ser menor ou igual a C exatamente como nós propomos como nós afirmamos então provamos isso agora como isso daqui acontece como a linha N é maior ou igual a 0 para todo o N natural então pelo item B a convergência segue então a série A'N converge tudo bem então isso dá conta do item C o item D vamos lá se a série converge então essa convergência vai implicar necessariamente que esse limite o valor da série então é maior ou igual a qualquer soma parcial vamos lá isso aqui vai ser bem rápido também porque se você pega um J qualquer só para a gente mostrar aquela desigualdade para todo J esse J está fixado então olha só é verdade que isso daqui acontece como essa sequência é não decrescente nós já vimos isso sequência das somas parciais é não decrescente especialmente na verdade exatamente porque os termos dessa série são não negativos então como essa série é não decrescente se eu pego N maior que J isso daqui vai acontecer o S e N tem que ser maior ou igual ao S e J para todo N natural com N maior que J isso é verdade então para todo N é suficientemente grande o S e N é maior ou igual a S e J agora por hipótese eu tenho que essa sequência converge então como S e N é convergente por hipótese porque eu estou supondo que a série converge então a convergência da série é por definição a convergência da sequência das somas parciais então como essa sequência é convergente e para N suficientemente grande essa sequência os termos dessas sequências são maiores ou iguais aos termos dessa sequência aqui que é constante porque o J está fixado então o limite dessa sequência quando N tende ao infinito é maior do que ou igual ao limite dessa sequência quando N tende ao infinito é do S e J só que o S e J é constante então desse lado aqui por definição a gente tem o valor da série e desse outro lado aqui a sequência S e J é constante é um número fixado certo o J não está variando ele está fixado a variável do limite aqui é o N então o limite da sequência constante S e J é o próprio S e J então isso fecha a demonstração do item D vamos para o item E agora então que é a divergência dessa série é equivalente a dizer que ela é igual a mais infinito para provar esse item pessoal eu só voltei aqui na aula 10 que a gente vai usar essa proposição que a gente provou sobre limites infinitos na aula 10 se você tem uma sequência não decrescente de números reais e ela é ilimitada superiormente então o limite dessa sequência necessariamente é mais infinito usando isso vai ficar bem fácil aqui o item E sabe por quê? olha essa volta aqui é óbvia é claro que se a série é mais infinito por definição o limite da sequência Sn é mais infinito em particular a sequência Sn diverge portanto a série diverge então o item E a volta é trivial é imediato trivial assim né segue direto das definições então dá para colocar aqui ó imediato o legal aqui é a ida a divergência da série quando os termos são não negativos implica na sua na sua no limite dela ser mais infinito então por que que isso é verdade olha como essa série aqui ó converge ah desculpa diverge né agora é diverge falando tanto de convergência como essa série aqui diverge então essa sequência aqui ó diverge diverge certo agora eu sei que ela é não decrescente né então como ela é não decrescente então olha só ela não pode ser limitada superiormente porque se ela fosse limitada superiormente ela seria convergente certo ela é não decrescente se ela fosse limitada superiormente fazendo um argumento por contradição rapidinho ela seria convergente o que é uma contradição então usando até contrapositivo aqui o fato dela ser não decrescente e divergente precisa implicar que ela é ilimitada superiormente e aí vem a proposição aqui ó eu tenho então uma sequência não decrescente de números reais e que é ilimitada superiormente então usando essa proposição nós já provamos o limite dessa sequência é mais infinito então é só aplicar logo por um resultado anterior o limite da sequência S e N quando o N vai para o infinito é mais infinito o que por definição significa que essa série é mais infinito certo e aí isso encerra a demonstração dessa proposição que nos dá agora uma série de ferramentas para lidar com séries quando os seus termos são não negativos agora a gente vai usar o conceito de série para poder definir um dos números reais mais importantes da história do cálculo inclusive do cálculo diferencial que é a constante de Euler que aparece bastante em cálculo de funções de uma variável quando você estuda derivadas e coisas desse tipo é um número muito importante no futuro também para a gente poder falar de funções exponenciais mais gerais funções exponenciais onde o expoente é um número real qualquer a gente até então só tem expoentes racionais para potências definidas certo então a gente vai definir o número de Euler ou a constante de Euler como sendo o número que é na verdade o limite dessa série ou como essa série a gente vai definir a constante de Euler como sendo o valor dessa série só que para definir esse número real como essa série a gente precisa mostrar que essa série é convergente então nesse exemplo a gente vai mostrar que essa série que basicamente seria isso daqui aqui essa série é a soma de todos os inversos dos fatoriais então 1 sobre 0 fatorial que é 1 mais 1 sobre 1 fatorial continua sendo 1 depois 1 sobre 2 fatorial e por aí vai 1 sobre 3 fatorial e por aí vai infinitamente então essa soma infinita vai ser como nós vamos definir a constante de Euler só que para isso daqui estar bem definido como número real é necessário provar que essa série converge como sempre eu comecei com n igual a 1 aqui mas você pode começar do n igual a 0 também e aí você vai ter essa forma um pouco mais padrão para lidar 1 sobre n fatorial essa série é como nós definimos a constante de Euler e aí nós vamos provar que de fato isso está bem definido e que também esse número está entre 2 e 3 a gente tem alguns métodos para aproximar esse número na verdade você consegue mostrar que o E é aproximadamente 2,71828 e por aí vai é um número depois se prova que ele é transcendente na verdade em particular ele é um número irracional mas até o momento nós não temos ferramentas na teoria para provar tudo isso ainda não primeiro a gente vai definir o número vamos com calma então assim para mostrar que essa série converge a gente vai considerar as suas somas parciais então defina Sn como sendo a soma de 1 sobre 0 fatorial mais 1 sobre 1 fatorial mais 1 sobre 2 fatorial até 1 sobre n menos 1 fatorial tudo bem? isso para todo n natural a gente quer mostrar que essa série que essa sequência converge e que o limite dela está entre 2 e 3 é estritamente maior que 2 e por enquanto menor ou igual a 3 é claro que não é igual a 3 mas por enquanto nunca a gente consegue fazer isso pela mesma essa série essa sequência é crescente certo? porque o termo geral dessa série é tudo positivo então olha só como 1 sobre n menos 1 fatorial usando até a proposição anterior num dos comentários que eu fiz como isso daqui é maior que 0 para todo n natural esse é o termo geral da série então essa série SN eu comentei isso com vocês é crescente eu estou usando uma versão forte do item A da proposição anterior tudo bem? então essa série essa sequência é crescente agora a gente quer mostrar que ela é limitada superiormente porque se eu mostrar que ela é limitada superiormente a gente consegue mostrar que ela é convergente claro que inferiormente ela é limitada pelo 2 para n maior ou igual a 2 o SN é maior ou igual a 2 para todo n natural com n maior ou igual a 2 isso daqui vai ser importante depois para a gente estabelecer que o limite dela é pelo menos 2 porque o S1 aqui o S1 é o A1 o A1 é 1 sobre 0 fatorial que é 1 mas o S2 já é 1 mais 1 e aí daí para frente você vai somando coisas então vai ficando vai ficando tudo maior estritamente maior que 2 então para mostrar que essa sequência é limitada superiormente a gente vai precisar de um artifício aqui a gente vai precisar de um resultado que a gente vai provar aqui no meio da demonstração que é basicamente mostrar que o I fatorial é maior ou igual a 2 elevado a I menos 1 para todo I natural com I maior ou igual a 2 porque a gente vai usar depois a série geométrica que nós acabamos de ver para mostrar que essa sequência em particular vai ter que ser limitada então olha só a gente prova por indução para I igual a 2 ok para I igual a 2 é óbvio porque 2 fatorial é 2 e 2 elevado a 2 menos 1 também é 2 vai ser 2 elevado a 1 então vale a igualdade em particular vale a desigualdade então se a gente supõe supõe que o I seja maior ou igual a 2 e que o resultado vale para o I I fatorial seja maior ou igual a 2 elevado a I menos 1 então a gente tem que provar que o I mais 1 fatorial é maior ou igual a 2 elevado a I certo? no lugar do I tem que aparecer o I mais 1 então I mais 1 menos 1 é I então olha só o I mais 1 fatorial pela definição de fatorial isso é I mais 1 vezes o I fatorial aí por conta dessa desigualdade como o I mais 1 é positivo isso aqui é maior ou igual na verdade vai ser estritamente maior mas para os nossos propósitos o maior ou igual já resolve então isso daqui é maior ou igual a I mais 1 vezes 2 elevado a I menos 1 que é maior ou igual é estritamente maior também mas para nós é o suficiente é maior ou igual a I vezes 2 elevado a I menos 1 certo? e aí o I é maior ou igual a 2 então como o I é maior ou igual a 2 isso daqui é maior ou igual a 2 vezes 2 elevado a I menos 1 que é 2 elevado a I tudo bem? então acabou né então o I mais 1 fatorial é maior ou igual a 2 elevado a I lembra? isso é a mesma coisa que 2 para ficar explícito 2 elevado a I mais 1 menos 1 para ficar no formato do enunciado original então isso fecha a demonstração isso fecha a demonstração dessa afirmação que agora como consequência a gente pode concluir então que isso daqui acontece o 1 sobre se eu dividir como todos esses caras são positivos quando eu divido 1 sobre I fatorial isso é menor ou igual a 1 sobre 2 elevado a I menos 1 certo? isso vale então para todo I natural com I maior ou igual a 2 e a gente vai usar agora isso para conseguir provar que essa sequência é limitada superiormente para isso eu vou considerar a série geométrica de razão meio então eu vou definir aqui a gente já sabe lidar com ela né? defina Tn como sendo a soma de K de 1 até N menos K de 1 até N de meio elevado a K menos 1 o termo geral da série então é o meio elevado a N menos 1 isso para todo N natural então já vimos que o limite dessa sequência Tn que é precisamente essa série aqui é a série meio elevado a N menos 1 com N de 1 até infinito isso é a gente viu que é 1 o meio está entre 0 e 1 então isso é 1 sobre 1 menos meio que a gente já viu que esse número é 2 esse número é 2 tudo bem? e aí usando um dos itens que nós provamos se essa série aqui é igual a 2 a série é maior ou igual a qualquer soma parcial então em particular pela proposição anterior item D se a série converge então o valor da série é maior do que ou igual a qualquer soma parcial lembra que nós estamos aqui numa série em que todos os seus termos são não negativos essa série aqui é formada inclusive são todos positivos em particular então pela proposição anterior segue o item D eu acho pelo que nós acabamos de ver é que o 2 que é o limite dessa série é maior ou igual a Tn para todo o N natural para todo o N natural só para ficar mais explícito então tem N é menor ou igual a 2 para todo o N natural então a gente consegue limitar superiormente essa sequência por 2 então a gente vai conseguir agora limitar a sequência original Sn por 3 o que vai ser importante para a gente até para concluir que a constante de Euler é menor ou igual a 3 a princípio então a gente vai mostrar que Sn é menor ou igual a 3 para todo o N natural então de fato olha só o que vai acontecer o Sn com certeza é menor do que o Sn mais 1 e o Sn mais 1 pelo que nós definimos é a soma até o N fatorial se eu considerar o Sn mais 1 vai ser a soma até o N fatorial então é 1 mais 1 mais 1 sobre 2 fatorial até 1 sobre N fatorial aí olha a gente vai usar essa desigualdade que a gente obteve 1 sobre I fatorial é menor ou igual a isso daqui para todo I maior ou igual a 2 então por exemplo eu vou escrever assim isso é 1 mais 1 mais essa soma é a soma de de 2 até N de 1 sobre I fatorial certo? aí isso daqui pelo que nós vimos é menor do que ou igual a 1 mais 1 que é 2 colocar logo 2 aqui 2 mais ah não deixa eu colocar 1 mais 1 mesmo daqui a pouco vocês vão ver por que isso é 1 mais 1 mais a soma I de 2 até N 1 sobre I fatorial é menor ou igual a 1 sobre 2 elevado a I menos 1 certo? e aí qual soma que eu vou ter aqui agora? eu vou ter essa soma aqui 1 mais quando eu tenho I igual a 1 eu tenho exatamente esse número 1 aqui aqui começa do 2 então eu tenho 1 sobre 2 elevado a 2 menos 1 que é 1 sobre 2 então a primeira parcela aqui é o meio quando eu considero o número 1 eu posso incorporar ele nesse somatório assim ó somatório de I de 1 até N de 1 sobre 2 elevado ao I menos 1 isso porque quando I é igual a 1 eu tenho esse número 1 aqui tá? então ele é incorporado nesse somatório acrescentando uma unidade aqui na variável do somatório e isso daqui é o que a gente chamou de TN né? olha aqui ó acho que só mudou a letra mas aqui ó a somatória de K de 1 até N de meio elevado a K menos 1 só mudou a letra que é I igual a 1 até N porque 1 sobre 2 elevado a I menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2 tudo elevado a I menos 1 né? 1 elevado a I menos 1 é 1 então e isso daqui é o que a gente definiu como sendo TN então isso é 1 mais TN e o TN nós já vimos que é menor ou igual a 2 então isso é menor que 1 mais 2 que é 3 que era exatamente o que a gente queria provar tá? então olha só o que a gente conclui disso? a gente já sabe que essa sequência é crescente em algum lugar aqui ó sequência é crescente e além disso essa sequência então é limitada superiormente logo essa sequência converge que era o que a gente queria provar essa sequência converge e mais olha só e a gente tem isso daqui ó o 2 é menor ou igual a SN e o SN é menor ou igual a 3 pra todo o N natural essa desigualdade aqui precisa do N ser maior ou igual a 2 mas não tem problema o fato é que pra N suficientemente grande essa sequência satisfaz isso ela é limitada embaixo pelo 2 e em cima pelo 3 como ela é convergente então o limite dela tem que estar aqui no meio também então o 2 tem que ser menor ou igual ao limite da sequência SN que é menor ou igual a 3 só que esse limite é como nós definimos a constante de Euler então por definição a constante de Euler que é o limite dessa sequência por definição acho que eu falei por definição duas vezes enfim a constante de Euler que por definição é esse limite está entre 2 e 3 certo? aí a gente consegue eliminar o 2 aqui porque olha só em particular o E é o que? é essa soma aqui é a soma de N de 1 até infinito do 1 sobre N menos 1 fatorial isso é maior ou igual por exemplo ao S3 certo? por quê? porque essa sequência é formada por termos não negativos então a sua série esse número real que expressa essa série que é pra onde ela converge é maior do que ou igual a qualquer soma parcial só que o S3 é 1 sobre 0 fatorial mais 1 sobre 1 fatorial mais 1 sobre 2 fatorial nem precisava do S3 que pode ser o S2 mesmo não precisa do S3 pra concluir o que a gente quer 1 sobre 2 fatorial e isso daqui é o que? é 2 mais meio que é estritamente maior que 2 então além de conseguirmos isso a gente consegue também que o E é estritamente maior que 2 então na verdade o que a gente tem é o E entre o 2 e o 3 mas não é o 2 é estritamente maior que o 2 então está definida a constante de Euler como essa série e a gente sabe que esse número está entre 2 e 3 e é estritamente maior que 2 mais um exemplo vamos mostrar que essa série 1 sobre N vezes N mais 1 converge pra 1 seria essa série aqui quando N é igual a 1 a gente tem 1 sobre 2 porque 1 vezes 2 aqui embaixo mais 1 sobre para ficar explícito 1 sobre 1 vezes 2 mais 1 sobre 2 vezes 3 mais 1 sobre 3 vezes 4 e por aí vai a gente mostra que essa soma infinita aqui desses termos combinados dessa forma é igual a 1 tudo bem então para isso a gente define SN defina né vamos escrever bonitinho aqui defina SN como as somas parciais então a soma de K de 1 até N de 1 sobre K vezes K mais 1 certo aí o lance aqui pessoal dessa desse resultado esse exemplo na verdade é você observar que esse termo geral 1 sobre N vezes N mais 1 pode ser escrito como 1 sobre N menos 1 sobre N mais 1 isso é verdade isso aqui vale para qualquer K ó 1 sobre K menos 1 sobre K vezes K mais 1 essa que é a técnica que você usa isso é K mais 1 multiplica cruzado né menos K fazendo a soma das frações sobre K vezes K mais 1 aí olha só esse K vai embora com esse e sobra o 1 aqui em cima 1 sobre K vezes K mais 1 tudo bem aí o que que acontece a ideia então é que esse S N você vai poder escrever ele assim ó logo para todo N natural a gente tem o que ó o S N vai ser o que então ele vai ser com K igual a 1 a gente tem o 1 sobre 1 menos o 1 sobre 2 aí com K igual a 2 você vai ter o 1 sobre 2 menos 1 sobre 3 e por aí vai até chegar no último N aqui ó 1 sobre N vezes N mais 1 é 1 sobre N menos 1 sobre N mais 1 aí o que que acontece isso é o que a gente chama de soma telescópica uma espécie de soma telescópica porque as parcelas no meio aqui vão se cancelando esse menos meio cancela com esse esse menos 1 terço vai cancelar com mais 1 terço da próxima parcela e no final das contas vai sobrar só esse primeiro termo aqui 1 e esse último termo aqui ó 1 sobre N mais 1 tá aí se você é meio chato como eu que poxa mas quem garante né que cancela todos aqui no meio não tô vendo esses cancelamentos acontecendo você pode provar por indução também que isso acontece se você for um pouco chato igual eu sou você pode provar por indução que isso aqui acontece afirma isso S N é 1 sobre 1 mais N menos 1 pra todo N natural aí pra N igual a 1 ok porque N igual a 1 o S1 é 1 menos 1 sobre 2 que é meio é vamos ver o S1 é só esse primeiro termo né é só a soma do primeiro termo então é 1 sobre 2 de fato então pra N igual a 1 ok então se você supõe que o resultado vale pra N supõe a S N como 1 sobre 1 menos 1 sobre N mais 1 então você quer provar que o S N mais 1 é 1 menos 1 sobre N mais 2 vamos ver se isso é verdade pode ser porque o S N é a soma até o N esmo termo somado com o N mais 1 esmo termo que é 1 sobre N mais 1 vezes N mais 2 que pode ser escrito assim 1 sobre N mais 1 menos 1 sobre N mais 2 certo é assim que ele pode ser escrito esse último termo agora o S N por hipótese de indução é 1 menos 1 sobre N mais 1 aí você vai ver a coisa acontecendo mais 1 sobre N mais 1 menos 1 sobre N mais 2 aqui ó aquilo que acontecia em cada parcela acontece aqui nessa passagem do N para o N mais 1 então você vai ter 1 menos 1 sobre N mais 2 então por indução você provou aqui também se você for mais chato que vale que o S N é 1 menos 1 sobre N mais 1 para todo N natural agora ficou fácil provar que essa série converge para 1 porque essa série é o limite dessa sequência então se o limite dessa sequência existe essa série é exatamente esse limite mas agora acabou logo porque o limite disso daqui é 1 logo o limite quando o S N o limite de S N quando o N vai para o infinito é o limite quando o N vai para o infinito da sequência 1 menos 1 sobre N mais 1 essa sequência aqui a gente sabe que vai para 1 porque ela é constante e essa vai para 0 a gente já sabe que essa sequência desse tipo aqui vai para 0 ela é uma subsequência da sequência 1 sobre N então ela também vai para 0 então isso é 1 então o limite dessa sequência S N é 1 por definição o limite dessa sequência quando existe é exatamente o valor da série então o valor dessa série 1 sobre N vezes N mais 1 quando N vai de 1 até infinito é exatamente o número 1 conforme nós enunciamos inicialmente e aí agora a gente vai enunciar nesse teorema um resultado um fenômeno que a gente já estava meio que percebendo que acontecia nas séries que a gente estava analisando observe que nos exemplos anteriores em todas as séries que nós mostramos convergência o termo geral dessa série quando o N vai para o infinito sempre é 0 por exemplo o A elevado a N que quando o A está entre 0 e 1 vai para 0 vamos ver aqui não é exemplo aqui do fatorial o 1 sobre N menos 1 fatorial quando N vai para o infinito isso vai para 0 porque o N vai ficando muito grande a gente já mostrou isso antes então olha só a gente vai mostrar que isso não é uma coincidência aqui também 1 sobre N vezes N mais 1 esse termo geral quando N vai para o infinito é 0 também porque a sequência de baixo vai para o infinito nós já vimos isso na última aula sobre limites infinitos então isso não é uma coincidência toda vez que você tem uma série convergente necessariamente o limite da sequência do termo geral é 0 não tem para onde correr então assim você tem até um critério interessante para divergência se você tem uma sequência de termos que não converge para 0 que não vai para 0 então a série formada por esses termos necessariamente vai divergir não tem para onde correr tá bom e aí para demonstrar esse resultado ele é bem simples apesar de ser um fato bem forte ele é bem simples a sua demonstração a gente a gente a gente analisa isso daqui eu vou considerar a série vou considerar a sequência de somas parciais certo por hipótese essa sequência converge certo porque a série converge então se essa sequência converge eu posso chamar de L o limite dessa sequência o limite da sequência S N aí olha só uma coisa que a gente observa é o seguinte pessoal vamos notar o seguinte note que quando eu olho para o termo A N mais 1 isso é exatamente a soma de todos os termos até o índice N mais 1 menos a soma de todos os termos até o índice N certo se eu somo todo mundo até o índice N mais 1 e depois tiro todo mundo até o índice N o que sobra é o A N mais 1 só que isso é exatamente a sequência com o índice N mais 1 sequência S com o índice N mais 1 menos a sequência S N tá isso vale para todo N natural então isso implica por exemplo que como a sequência S N é convergente a sequência S N mais 1 também é convergente porque ela é uma subsequência de S N então como essa sequência A N mais 1 é a diferença de duas sequências convergentes ela ainda é convergente e o limite dela é isso daqui o limite da sequência A N mais 1 é exatamente a diferença desses dois limites só que o limite da sequência S N mais 1 é L é o mesmo limite da sequência S N porque isso daqui é uma subsequência então aqui é L menos o limite da sequência S N que é L então está aqui zero então o limite da sequência A N mais 1 é zero mas o limite da sequência A N mais 1 é a mesma coisa que o limite da sequência A N a única diferença da sequência A N mais 1 para a sequência A N é que a sequência A N mais 1 o primeiro termo já é o A2 é A2 A3 A4 mas assim o final dessa sequência até um certo ponto elas são a mesma coisa elas têm elas têm elas têm elas têm os mesmos termos digamos assim então isso aqui vai acontecer o limite da sequência A N quando o N vai para o infinito também tem que ser zero isso não é porque é zero não é qualquer coisa vou deixar um exercício para vocês verificarem aqui esse resultado que a gente está usando que eu vou deixar como exercício para vocês porque é bem simples de resolver se você tem uma sequência de números reais XN e você sabe que a subsequência é formada por XN mais R então tem um R fixado e você está olhando para essa sequência só a partir de um certo R então se essa sequência XN a partir de um certo R converge para L então a sequência original vai convergir também porque o final das duas é o mesmo então é muito razoável que elas convidam para o mesmo lugar mas provem esse exercício usando a definição de limite mesmo a definição precisa uma coisa é o que a intuição da gente está dizendo outra coisa é você provar que de fato essa intuição se concretiza então vou deixar como exercício para vocês isso porque vai ser uma boa maneira de vocês se familiarizarem com com todo esse contexto de sequências que a gente está trabalhando então é isso que a gente usou aqui se a sequência AN mais 1 vai para 0 a sequência AN também tem que ir que é justamente o que a gente queria provar então o teorema está devidamente demonstrado em contrapartida ao teorema anterior a gente poderia pensar que o fato da sequência dos termos convergir para 0 isso implicaria na convergência da sequência mas é aí que está isso não acontece é só mesmo uma necessidade que os termos irão para 0 desde que a sequência converja mas a suficiência não é suficiente que os termos converjam para 0 para que a série determinada por eles seja convergente e um exemplo clássico é a série harmônica essa série dos termos 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 e por aí vai a gente vai mostrar nesse exemplo que essa série não converge que essa série é divergente que o limite da sequência na verdade a gente vai mostrar que essa série essa série diverge e aí como os seus termos são positivos como consequência o limite da sequência das somas parciais vai para mais infinito mas o que a gente vai mostrar é que essa sequência não pode ser convergente ou que essa série melhor dizendo não pode ser convergente como consequência vai ter que ser mais infinito então a gente vai fazer para o absurdo vamos chamar aqui de S e N as somas parciais e aí a gente vai supor para o absurdo que essa série converge então S e N são as somas parciais dessa série harmônica com isso se eu suponho que essa série converge então isso quer dizer que se que a sequência S e N é convergente então eu posso chamar de S por exemplo o limite quando o N tende ao infinito isso aqui de fato é um número real e aí para a gente bolar aqui um argumento para chegar a uma contradição a gente vai considerar a subsequência aqui de S e N formado pelos caras que são apenas ímpares pelos denominadores que são ímpares e depois considerar a sequência formada pelos caras que tem denominador par então VN para nós é a soma de 1 sobre 2K com K indo de 1 até N então por exemplo é 1 sobre 2 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 6 até 1 sobre 2N e o N é a soma de K de 1 até N de 1 sobre 2K menos 1 que é por exemplo 1 sobre 1 mais 1 sobre 3 até 1 sobre 2N menos 1 aí é claro que isso daqui vai acontecer como até o N aqui eu pego os denominadores ímpares e depois os pares isso daqui acontece quando eu somo o N com VN isso é igual a S2N certo? é igual a S2N porque você vai pegar os números pares de 1 até 2N e depois os ímpares de 1 até 2N menos 1 então isso aí vai completar todos os números naturais de 1 até 2N então o N mais VN de fato é igual a 2N só que essas sequências aqui também são convergentes porque elas são formadas por séries formadas de subsequências da série harmônica então aqui a gente vai usar essa proposição aqui esse item aqui quer ver? aqui esse item C a gente vai usar agora se a linha N é uma subsequência do AN e essa série converge então essa daqui também converge só que o A'N aqui é exatamente o A2N no caso da V e no caso da U o A'N é o A2N menos 1 entendendo o AN como 1 sobre N só voltando aqui se a gente chama aqui do lado só para a gente entender melhor o que está acontecendo você chama de AN igual a 1 sobre N para todo N natural você tem aqui você pode chamar o A'N de 1 sobre 2N para todo N natural e você pode chamar de B'N não é nem usado de B'N mas tudo bem 1 sobre 2N menos 1 para todo N natural essas duas aqui são subsequências do AN então a série obtida por A'N como a série do AN eu estou supondo que converge a série obtida do termo A'N que é uma subsequência dessa também converge então a gente está dizendo que a série do VN converge então a VN é convergente assim essa sequência de somas parciais aqui converge e o N é a mesma coisa a VN converge e o N também é uma sequência de somas parciais onde os seus termos são termos da sequência harmônica original por meio de uma subsequência como a série original converge a série formada por essa sequência de termos converge e portanto essa sequência converge então VN e o N converge a gente só está usando mesmo aquele item da proposição que eu mostrei para vocês então eu vou dar nome para esses limites então eu vou chamar aqui chame U como sendo o limite de UN quando UN vai para o infinito e V como sendo o limite de VN de maneira bastante sugestiva e aí por conta dessa igualdade aqui a gente pode aplicar o limite em ambos os lados já que todas as sequências envolvidas aqui são convergentes S2N é uma subsequência de SN que converge a gente está supondo que converge então assim o que a gente vai ter o limite quando UN vai para o infinito de UN mais VN é a mesma coisa que o limite quando UN vai para o infinito da sequência S2N então aqui desse lado a gente vai ter U mais V e desse lado aqui a gente vai ter o S certo? então a gente tem essa identidade nós temos a igualdade U mais V aí agora a gente vai mostrar que U é igual a V na verdade a gente vai mostrar que ambos aqui que um deles é o S sobre 2 e portanto o outro também vai ter que ser de fato isso acontece porque olha só note aqui qual é o que tem é o V vamos trabalhar com V aqui primeiro esse V o V é o limite quando N vai para o infinito de VN certo? aí VN por definição é isso daqui é o limite quando N vai para o infinito de a soma de K de 1 até N 1 sobre 2N aí eu posso colocar um 1 sobre 2 em evidência aqui isso é o limite quando N vai para o infinito de 1 sobre 2 aqui fora aí essa soma aqui K de 1 até N certo? 1 sobre N ficou só 1 sobre N agora esse meio vai sair aqui do limite porque o que está aqui dentro vai convergir isso é 1 sobre 2 o limite quando N vai para o infinito do SN essa soma aqui é a soma parcial da série harmônica aqui SN é a soma de 1 até 1 sobre N que está aqui e a gente está supondo que esse limite é o S então olha aqui isso aqui vai ser S sobre 2 então esse limite é S dividido por 2 dá o S sobre 2 então o V assim o V igual a S sobre 2 isso aqui acontece eu não sei que o U é U mais V igual a S então o U vai ser S menos V por conta dessa igualdade que é S menos S sobre 2 que também é S sobre 2 então uma conclusão que nós temos aqui intermediária é que U é igual a V U igual a V então nós vamos guardar essa informação agora a gente vai apelar para uma sequência que nós já vimos hoje eu vou chamar de TN acho que eu não usei o T ainda não não eu vou chamar de TN essa série aqui na verdade a soma parcial dessa série que nós já vimos hoje é a soma de K de 1 até N do termo 1 sobre K K mais 1 nós vimos essa série em um dos exemplos anteriores que tem essas somas parciais nós já vimos nós já vimos que o limite dessa série é igual a 1 certo? ou seja nós já vimos que essa série converge a série N de 1 até infinito de 1 sobre N vezes N mais 1 ela é convergente para 1 ela converge para 1 e a série é igual a 1 então se a gente chamar aqui de CN igual a 1 sobre é só para a gente montar o argumento de contradição CN igual a 2N menos 1 vezes 2N para todo o N natural a gente já viu olha só primeiro esse CN aqui é uma subsequência certo? dessa sequência 1 sobre N vezes N mais 1 olha esse próximo esse 2N é o próximo termo depois do 2N menos 1 tudo bem isso aqui se você chamar se você chamar isso daqui de sei lá de DN o CN só um parêntese aqui se você chamar isso aqui de DN então o CN é exatamente o D2N menos 1 certo? para todo N natural então de fato como a função 2N menos 1 é crescente então de fato isso determina uma subsequência da sequência D que eu estou chamando essa que a gente sabe que a sua série converge para 1 então usando de novo aquela proposição a série obtida por essa subsequência também converge então se isso daqui acontece assim essa série aqui também converge eu não sei para onde não tem que ser exatamente 1 mas isso daqui é convergente eu vou dar um nome para ela então chama de L defina L esse número e esse número olha só lembra que ele como esses termos aqui são positivos são não negativos ele é maior ou igual a qualquer a qualquer um das somas parciais aqui então por exemplo essa série aqui é maior ou igual a sei lá a soma dos dois primeiros termos o fato é que é positivo o fato é que essa série aqui tem que ser positiva isso daqui por exemplo tem que ser maior ou igual ao C1 pronto isso aqui tem que ser maior ou igual ao C1 C1 é a primeira soma parcial dessa série desses termos e o C1 é o que? por definição é 1 sobre 2 menos 1 2 vezes 1 menos 1 e aqui 2 2 vezes 1 então isso daqui é 1 aqui é 1 sobre 2 isso é maior que 0 então o importante para nós é que isso daqui é maior que 0 porque agora a gente vai conseguir provar pessoal que essa diferença de U menos V ou V menos U vai ser igual a esse L que é maior que 0 e aí a gente vai ter a contradição como é que a gente mostra isso? observe o seguinte U menos V é o limite quando N vai para o infinito do UN menos o limite quando N vai para o infinito do VN que é a mesma coisa pelas propriedades de limites que nós já temos que o limite da diferença entre UN menos VN agora o que é UN? isso daqui o UN é isso vamos ver aqui é a soma com os denominadores pares se eu não me engano não é os ímpares o N são os ímpares até o 2N menos 1 então isso é 1 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 5 até chegar no 1 sobre 2N menos 1 tudo bem? isso vai ser menos agora o VN que são os pares então 1 sobre 2 até o 2N mais 1 sobre 4 até 1 sobre 2N o que vai ficar aqui agora então? é o limite disso tudo aqui agora é só a gente organizar bonitinho ali dentro do limite isso é o limite quando N vai para o infinito de quem? 1 menos meio depois 1 terço menos 1 quarto e você vai prosseguindo assim até chegar no 1 sobre 2N menos 1 menos 1 sobre 2N certo? aí esses caras aqui olha só o que eles vão ser esse é o limite quando o N vai para o infinito de 1 sobre 1 vezes 2 vou deixar bem evidente assim mais lembra do 1 sobre N menos 1 sobre N mais 1 isso é a mesma coisa que 1 sobre o produto dos dois? é isso então isso aqui vai ser 1 sobre 3 vezes 4 até 1 sobre 2N menos 1 2N e aqui fica evidente por que eu trabalhei com aquela série auxiliar ali antes porque isso daqui é exatamente essa soma parcial dessa série aqui essa daqui essa soma aqui é a soma parcial até o N éimo termo dessa série CN aqui CN está vendo? quando você soma a C1 até o C até o CN você vai ter exatamente isso daqui então esse limite aqui é exatamente isso daqui essa série CN que nós vimos que tem limite L e que é maior que 0 então em particular o 1 menos V é maior que 0 o que nos diz que U é maior que V e isso é uma contradição porque ali em cima nós concluímos que U é igual a V como? U é igual a V e U é maior que V isso não pode acontecer e aí a razão disso acontecer é porque aqui no início a gente supôs que essa série é convergente que a série harmônica é convergente então isso é falso então a conclusão irremediável é que a série harmônica é divergente tudo bem? então está aqui um exemplo de uma série que é divergente mesmo que o termo geral dela o limite vai para 0 de fato isso é verdade o limite quando o N vai para o infinito do termo geral dessa série é 0 mas mesmo esse limite sendo 0 isso não é o suficiente para que essa série converja então a gente tem que ter cuidado na hora de usar esse resultado então está estabelecida uma das maiores divergências clássicas de uma série que é a série harmônica e a gente pode concluir de fato que mais do que dizer que ela é divergente agora também a gente pode dizer que esse limite que ela na verdade ela diverge para mais infinito esse número fica maior do que qualquer número que você fixar antes porque esses termos são não negativos na verdade eles são positivos então mais forte ainda e nós vimos em uma das proposições hoje que se uma série de termos não negativos diverge é porque na verdade o limite das suas somas parciais é mais infinito então essa soma aqui 1 mais 1 sobre 2 mais 1 terço mais 1 quarto de fato se você fixa qualquer número real grande o que for é sempre possível encontrar uma quantidade de parcelas dessa soma que vai ultrapassar esse número então essa soma fica maior do que qualquer número que você prefixar é só você escolher é só você escolher esse denominador aqui grande o suficiente para que você tenha uma quantidade bem grande de parcelas que no final essa soma vai ter condições de ultrapassar esse valor inicial é isso que significa dizer que o limite das somas parciais aqui é mais infinito essa soma parcial ultrapassa qualquer número real que você fixar desde que você escolha esse n suficientemente grande nesse próximo teorema a gente vê esse critério de comparação clássico entre duas séries que tem termos não negativos isso é muito importante então por exemplo se você tem duas séries de números reais não negativos o termo geral de uma é a n e o termo geral da outra é bn se você supõe que existe um número positivo c tal que o a n é menor ou igual a c bn c vezes bn para todo n suficientemente grande se isso acontece então em particular a convergência da série bn vai implicar na convergência da série a n e a divergência da série a n para mais infinito vai implicar na divergência da série bn para mais infinito então são critérios de comparações clássicos no sentido de se você muitas vezes você provar a convergência de uma série num primeiro momento é complicado mas você coloca ela em comparação com outra que fica mais fácil de você provar a convergência dessa outra aí a convergência da primeira vai vir como uma consequência em particular se esse c foi igual a 1 em muitas vezes que a gente usa esse critério é quando esse c é igual a 1 mas não precisa claro que pode ser qualquer número real c ok então vamos lá vamos demonstrar esse resultado para fazer isso a gente para o item a eu acho que o item b vai sair mais apto sem precisar de notações do item a eu vou chamar de sn a sequência de somas parciais da n e de tn a sequência de somas parciais de bn então chamando sn e tn dessa forma como eu tenho an menor igual a cbn para todo n suficientemente grande então vai valer isso daqui bom por hipótese existe um n0 tal que o an menor ou igual a c vezes bn para todo n maior ou igual a n0 então isso aqui vai implicar por exemplo que para todo n natural com n maior que n0 vai valer isso daqui o sn que é essa soma pela compatibilidade da soma com relação a ordem isso daqui vai ser menor ou igual a cb1 até cbn que é igual a c colocando c em evidência b1 até bn que é igual a ctn certo? então para n maior que n0 a gente tem essa essa condição isso acontecendo assim só para recapitular o sn é menor ou igual a ctn para todo n natural com n maior que n0 agora a gente sabe que essa série bn é convergente então as suas somas parciais precisam ser limitadas como essa série aqui converge nós já vimos hoje então tem que existir vou usar uma outra letra aqui sei lá um d positivo tal que o tn é menor ou igual a d para todo n natural então por conta dessa desigualdade lembra que para eu mostrar que sn é uma sequência convergente que é o meu objetivo eu já sei que ela é não decrescente porque ela é a sequência de somas parciais de números não negativos para eu mostrar que ela converge eu só preciso mostrar que ela é limitada superiormente e vai acontecer isso porque agora como o tn é limitado superiormente por compatibilidade aqui o sn então que é menor ou igual a ctn se eu multiplico por c em ambos os lados aqui eu tenho ctn menor ou igual a cd então sn vai ser menor ou igual a cd para todo n natural com n maior que n zero mas se você consegue limitar uma sequência a partir de um certo termo então ela é limitada nós já vimos isso em alguma aula aí para trás então sn ela é limitada a partir de um certo n então ela é limitada superiormente desculpa sn é limitada superiormente a partir de um certo n então ela é limitada superiormente porque nós já fizemos essa conta antes os índices 1 até n zero que potencialmente podem não estar limitados por cd basta então você pegar o máximo entre o número cd e esses termos da sequência que é uma quantidade infinita então você pode pegar esse máximo esse máximo entre os números s1 até o sn zero e o c vezes d o máximo entre esses caras vai ser uma cota superior para todos os elementos dessa sequência e portanto a sequência como um todo vai ser limitada superiormente então isso mostra nós já fizemos essa conta antes por isso que eu não vou fazer aqui de novo então essa sequência aqui é limitada superiormente e como ela é não decrescente nós já vimos isso porque ela é uma sequência de termos não negativos ela é convergente o que implica por definição que a série a n que é a série cujas somas parciais são formadas pela sequência sn essa série é convergente que era o que a gente queria provar tudo bem o item b olha só a gente faz uma sequência de implicações que a gente já tem na mão aqui se eu sei que essa série diverge eu sei pelo bom se essa série diverge eu sei pela proposição como eu estou lidando com termos não negativos eu sei pela proposição na verdade isso aqui é imediato a proposição me dá isso mas se essa série ela diverge para mais infinita ela diverge ela diverge agora eu uso o item a o item a que nós acabamos de provar fala o seguinte olha se a sequência se a sequência bn é convergente então a desculpa se a série bn é convergente então a série an é convergente é só você falar da contrapositiva então a divergência de an implica na divergência de bn então pelo item a a contrapositiva do item a implica que a série bn é divergente faltou o verbo aqui né é divergente agora nós vimos na proposição numa das proposições de hoje é que se eu tiver uma série de termos não negativos a sua divergência necessariamente será para mais infinito então essa série aqui vai para mais infinito diverge para mais infinito então o item b foi né no item a aqui no item a olha só faltou eu provar essa desigualdade né que essa série quando quando essa série é convergente então essa é convergente e essa série é o valor dessa série é menor ou igual ao valor dessa eu acho que está faltando um c aqui tá tá faltando um c é porque quando eu escrevi isso daqui eu estava pensando no caso em que o c é igual a 1 mas aqui precisa desse número real c olha só aqui tem um c multiplicando tá então a conclusão aqui é que o valor da série de a n é menor ou igual ao valor de c vezes a série de b n e isso acontece por conta dessa desigualdade aqui é só a gente abrir um espacinho que a gente termina então isso aqui de fato converge e agora como sn é convergente você usa essa desigualdade essa desigualdade vale para a n suficientemente grande então além disso já que nós estamos falando de sequências convergentes agora o limite dessa sequência quando n vai para o mais infinito é menor ou igual ao limite dessa sequência aqui ctn só que desse lado aqui por definição isso é a série a n o valor da série agora e desse outro lado a constante pode sair do limite nós já vimos isso ou o limite da constante é a própria constante então esse é c vezes o limite de tn o limite da tn por definição como tn são as somas parciais da série bn então o limite de tn por definição é a série bn o valor dessa série certo? então chegamos na desigualdade que nós gostaríamos então de fato além de provar que essa série converge a partir da convergência de bn esse valor que ela converge que é o valor da série é menor ou igual a esse c vezes o valor da série que você está usando para comparar agora sim fechamos a demonstração desse teorema para finalizar a aula de hoje gente a gente vai mostrar que essa série 1 sobre n elevado a r ela é convergente sempre que esse r for um número racional maior que 1 lembre que por enquanto o que a gente sabe fazer é potência racional o n é natural né? o r aqui está tranquilo então o n sendo um número natural sendo um número inteiro positivo ele é um número real positivo então essa potência está bem definida então esses números aqui dentro estão bem definidos a gente vai mostrar que essa série converge quando essa potência é maior que 1 eu esqueci de escrever aqui mas quando o r é menor que 1 a gente consegue mostrar que essa série diverge sempre seria um exemplo 2 aqui eu esqueci de digitar mas vale a pena a gente falar porque a gente já aplica o critério de comparação logo se r for um número racional e o r for menor que 1 menor ou igual né? porque no caso r igual a 1 nós já fizemos se r for menor ou igual a 1 então essa série aqui 1 sobre n elevado a r n de 1 até infinito ela diverge ela é divergente e a razão é o critério de comparação porque quando o r é menor ou igual a 1 se o r é menor ou igual a 1 nós já vimos que a função a função potência ou a função exponencial ela é crescente se eu fixo o n fixado o n se r é menor ou igual a 1 nós já vimos que n elevado a r tem que ser menor ou igual a n elevado a 1 certo? vale essa essa preservação de ordem aqui é só você pensar na função exponencial com base n variando no expoente racional o r sendo menor ou igual a 1 implica que a função potência é n elevado a r ou a função exponencial com base n elevado a r continua sendo menor ou igual a n elevado a 1 nós já vimos isso é só você olhar para essa função aqui fn sai de q e vai em r mais que pega um r vou colocar s para não confundir n elevado a s nós vimos que essa função ela é crescente quando n é positivo quando n é maior ou igual a 1 lembra? quando n é maior ou igual a 1 na verdade se o n for igual a 1 é constante então beleza se o n for igual a 1 continua igual em particular é menor ou igual e quando n é maior que 1 isso aqui é crescente então vale de qualquer forma essa não decrescência então o fato é que quando essa base é maior ou igual a 1 a função é não não decrescente que é o que eu preciso aqui então n elevado a r é menor ou igual a n certo? e aí dividindo os caras o 1 sobre n elevado a r quando eu passo para lá dividindo vai ser maior ou igual a 1 sobre n pronto era o que a gente precisava isso vale para todo n natural certo? então olha só o termo geral dessa série aqui é maior ou igual ao termo geral dessa como a série com esse termo geral aqui diverge porque é a série harmônica então isso aqui também vai divergir tá? então pelo critério de comparação o item b né essa série diverge tá bom? então era um caso mais simples aqui agora vamos analisar esse caso aqui vamos analisar o caso em que r é maior que 1 então vamos definir aqui primeiro a gente vai olhar para uma série geométrica esperta aqui esse número olha só como o r é maior que 1 de novo hein então o 2 elevado a r continua sendo maior do que o 2 elevado a 1 certo? então o 2 elevado a r é maior que 2 é maior que 2 o que implica que o 2 dividido por 2 elevado a r é menor que 1 e obviamente isso é maior que 0 então se esse número está entre 0 e 1 essa série aqui converge então eu posso tomar então eu posso tomar esse número aqui que eu vou chamar de l então eu vou chamar de l essa série aqui que é essa série essa série geométrica 2 sobre 2 elevado a r elevado a n-1 aliás vamos tirar esse n-1 daqui a gente pode começar do 0 mesmo pelo amor de Deus não tem que ter medo assim do 0 então essa série aqui converge então esse l que eu peguei que é o limite das somas parciais aqui envolvidas ele de fato é um número real até positivo é positivo a gente pode até a gente pode até a qn né a gente pode até calcular o valor desse limite em termos de r mas eu não vou fazer isso agora não porque pra nós não é necessário e aí olha só o que vai acontecer a gente só precisa mostrar se eu considerar a sequência de somas parciais dessa série então se eu definir o sn assim defina sn como sendo a soma de k de vamos ver onde que o k pode variar pode começar no tem que começar no 1 de 1 sobre k elevado a r então pra todo n natural isso aqui nada mais é do que 1 mais 1 sobre 2 elevado a r até 1 sobre n elevado a r tudo bem são as somas parciais essa sequência ela é não decrescente certo de novo seus termos as entradas o termo geral da série nessa série aqui é maior que zero então essa sequência é crescente até assim já estamos careca de saber disso que essa sequência é crescente então o que eu preciso fazer pra mostrar que essa sequência converge é só mesmo mostrar que ela é limitada e aí a gente vai mostrar que os termos dessas sequências são limitados por esse por esse número l aqui tá bom então a gente vai mostrar que a gente consegue até uma desigualdade a gente não precisa de desigualdade estrita mas se precisasse conseguiria a gente consegue mostrar que o sn é menor ou igual a l pra todo n natural se eu provar isso acabou certo então vamos lá vou pegar aqui um n qualquer aí pra gente organizar a coisa aqui de um modo bastante criativo eu vou precisar de um número m que seja tal que 2 elevado a m menos 1 seja maior igual a n e isso é verdade isso acontece olha só essa sequência aqui a gente sabe que essa sequência aqui eu vou usar a variável m porque o n ela já está fixada aqui o limite da sequência 2 elevado a m é mais infinito nós provamos isso aqui eu até deixei guardadinho aqui nesse exemplo na aula 10 acho que foi a aula anterior se o a é maior que 1 então o limite quando o n vai para o infinito do a elevado a n é mais infinito então eu estou aplicando isso no a igual a 2 que obviamente é maior que 1 então esse limite é mais infinito se esse limite é mais infinito então ele ultrapassa o número n mais 1 por exemplo então existe um natural que eu vou chamar de m mesmo porque eu não vou voltar para esse limite mais não então existe um m natural essa aqui mesmo é só para explicar porque existe esse número existe um m natural tal que o 2 elevado a m ultrapassa o número n mais 1 e aí para nós aqui o que é importante é que o número a 2 elevado a m menos 1 vai ser maior que m por que isso é importante vamos lá porque a gente vai fazer isso aqui agora uma coisinha bem esperta o sn está aqui é essa soma aqui 1 mais 1 2 elevado a r até 1 mais n elevado a r e aí eu posso organizar isso assim e aí está só que o n é menor que 2 elevado a m menos 1 então eu posso se eu acrescentar outras parcelas aqui até chegar no termo 2 elevado a m menos 1 dentro da potência r isso aqui é estritamente menor do que 1 mais 1 sobre 2 elevado a r até 1 sobre aqui dentro eu coloco 2 elevado a m menos 1 elevado a r certo? porque aqui eu tenho mais parcelas aqui eu tenho 2 elevado a m parcelas aqui eu tenho n parcelas aliás eu tenho parcelas a mais aqui então essas parcelas que eu tenho a mais aqui são positivas por isso que a gente tem menor a gente tem esse menor estrito aqui aí qual é a ideia agora para a gente organizar isso de um modo que apareça alguma soma parcial dessa série geométrica aqui a gente vai organizar usando as potências de 2 essa soma é a mesma coisa que o seguinte olha isso aqui é 1 mais aí eu vou organizar assim pego a primeira potência de 2 aqui no que está na base e organizo até chegar na próxima a próxima potência de 2 é o que? é o 4 então aqui no 4 eu vou ter 1 sobre 4 elevado a r e até chegar na próxima potência de 2 eu vou ter 4 caras aqui certo? 1 sobre 5 elevado a r 1 sobre 6 elevado a r 1 sobre 7 elevado a r e aí o próximo eu vou ter 1 sobre 8 elevado a r e aí depois vai faltar 8 até chegar no 16 e por aí vai se couber porque a gente vai chegar até nesse cara aqui até chegar em algum momento o último cara aqui vai ser a potência 2 elevado a m menos 1 então aqui na última parte eu vou ter o 1 sobre 2 elevado a m menos 1 elevado a r e aí eles vão crescendo até chegar no 2 elevado a m menos 1 porque aí depois teria o 2 elevado a m que não vai ter mais esse daqui é o último certo? então olha aqui aqui eu vou ter esse trecho até chegar nesse último cara 1 sobre 2 elevado a m menos 1 elevado a r então a gente tem esses pedaços na hora de organizar certo? aí agora fica fácil da gente colocar esses termos em desigualdade usando a quantidade de termos que a gente tem aqui porque por exemplo cada parcela dessa daqui é menor ou igual à primeira parcela de todas então aqui por exemplo isso é menor ou igual então isso é menor ou igual o 1 aqui eu repito 1 sobre 2 elevado a r e esse número é menor ou igual a esse daqui porque esse daqui eu tenho uma potência eu tenho uma potência menor aqui certo? 2 elevado a r é menor que o 3 elevado a r então o número 1 sobre 3 elevado a r é menor que 1 sobre 2 elevado a r então posso repetir ele aqui aí você vai fazer isso em cada pedaço aqui eu vou ter 1 sobre 4 elevado a r e todos esses três números aqui são menores do que 1 sobre 4 elevado a r porque as potências aqui no denominador são maiores eu tenho uma base maior então eu repito aqui quantas vezes quantas vezes tem aqui nessas parcelas em cada uma dessas parcelas e por aí vai clássica essa demonstração e você vai fazendo isso até chegar aqui quando você chegar aqui todos esses caras aqui são menores do que essa primeira tá? então aqui eu vou ter 1 sobre 2 elevado a m menos 1 r mais ele mesmo quantas vezes? ó, eu tenho que fazer essa diferença entre esse cara aqui e esse daqui somar 1 que essa é a quantidade de termos que aparece aqui vamos fazer essa conta 2 elevado a m menos 1 menos 2 elevado a m menos 1 assim mais 1 essa é a diferença então aqui, ó vai embora aqui fica quantas vezes? eu coloco 2 elevado a m menos 1 em evidência 2 menos 1 certo? 2 menos 1 e isso daqui é 2 elevado a m menos 1 então aqui eu tenho 2 elevado a m menos 1 vezes tudo bem? e aí em cada pedaço eu vou ter isso, né? em cada pedaço se aqui começa no 2 elevado a i eu vou ter 2 elevado a i caras aqui nesse meio então isso daqui vai ser igual a o que? vai ser menor ou igual a 1 mais 2 2 elevado a r mais aqui eu tenho 4 4 elevado a r sobre 4 4 elevado a r 4 sobre 4 elevado a r até chegar no 2 elevado a m menos 1 sobre 2 elevado a m menos 1 elevado a r o que é igual no fim das contas a isso daqui a essa soma de k de 0 até m menos 1 2 sobre 2 elevado a r elevado a i não é isso? porque quando k é 0 a gente tem esse cara quando k é 1 a gente tem esse quando k é 2 você tem o 4 2 elevado a r elevado a 2 é 4 elevado a r até chegar em 2 elevado a i menos 1 sobre 2 elevado a r elevado a i menos 1 que é isso daqui só que isso daqui é uma soma parcial é uma soma parcial da série geométrica de razão 2 sobre 2 elevado a r isso daqui com certeza é menor ou igual a soma toda n de 1 até infinito 0 até infinito desculpa nós já vimos isso porque essa série é formada por números não negativos então a série total ou o valor da série é maior do que ou igual a qualquer soma parcial então isso é menor a gente tem essa desigualdade aqui n que é igual a l a gente definiu exatamente como sendo o número real l então olha só o que a gente provou a gente provou que para todo n natural o sn aqui ó começou aqui né o sn uma sequência de desigualdades aqui é até menor né mas para nós é suficiente menor ou igual então o sn é menor ou igual a l e acabou acabou porque agora isso prova que sn é limitada superiormente e como ela é não decrescente é até crescente né então sn é convergente o que implica em particular que a série 1 sobre n elevado a r com n de 1 até infinito converge tudo bem pessoal então a gente fecha a aula de hoje com esse exemplo espero que vocês tenham gostado todos tenham um bom dia uma boa tarde uma boa noite um abraço para todo mundo e até a próxima aula tchau tchau oi e aí Legenda Adriana Zanotto